Alô, Marcelo Guimarães, malandro é malandro, né, meu compadre? Ô, JP, malandro é bezerra que é da Silva. Alô, malandragem, pintou sujeira, Tem bicho solto, graveado de bobeira. Ô, barão, tua nega, seu vacilão, Pega ladrão, pega ladrão. Desce o morro, hoje é carnaval De verde e rosa vem pra avenida Vem cantar com a desimperião Malandro é malandro, miseria da Silva Chegou! Chegou! A hora de mostrar a nossa identidade Já começou! Já começou mais um dia na comunidade Eu vou por entre vielas descendo a madeira Vou ter a barreira da desigualdade Colocar a verdade e provar o valor De quem nunca se reineu sou eu Espelho dessa gente Não fuja a batalha e quebra a corrente Canto pra viver, vindo pra cantar O que meu povo sempre quis falar Alô, alandragem, pintou sujeira Tem bicho solto, trampiado de bobeira Roubarão pra nega, seu vacilão Pega ladrão, pega ladrão Alô, alandragem, pintou sujeira Tem bicho solto, trampiado de bobeira Roubarão pra nega, seu vacilão Pega ladrão, pega ladrão Não fica um pra defender a nossa divinidade Compreender a realidade Quem é lá do alto só quer ser mais valorizado Quem é do asfalto só vive estandalizado Não sei que a favela é a coisa mais bela Se liga, doutor, o zé de um pau é Cansei de ser tirado como o zé mané Se liga, doutor, o zé de um pau é Cansei de ser tirado como o zé mané O samba, o samba Virou outra voz De cantos da Silva Assim como eu Quem me conheceu Jamais vai esquecer O Brasil é miserável O nosso prazer Desce o povo Hoje é carnaval E verde rosa Vem pra avenida Vem pra andar Qual é o imperial Malandro é malandro Pizerra da Silva Desce o povo Hoje é carnaval E verde rosa Vem pra avenida Vem pra andar Qual é o imperial Malandro é malandro Pizerra da Silva Chegou A hora de mostrar a nossa identidade Já começou mais um dia na comunidade Eu vou por entre bielas, descendo a ladeira Romper a barreira da desigualdade Voltar a verdade, provar o valor De quem nunca se rendeu sou eu Espelho dessa gente Não fujo a batalha, nem quebro a corrente Canto pra viver, vindo pra cantar O que o meu povo sempre quis falar Alô, malandragem, doce e cheira Tem bicho solto, grampeado, de bodeira Roubarão da negra, seu vacilão Pega ladrão, pega ladrão Alô, malandragem, doce e cheira Tem bicho solto, grampeado, de bodeira Alô, malandragem, doce e cheira Roubarão da negra, seu vacilão Pega ladrão, pega ladrão Não fica um pra defender A nossa dignidade e cometer A realidade, quem é da atual Alô, malandragem, doce e cheira Valorizar, quem é doce e cheira Só vive escandalizado Não tem que a favela É a coisa mais vela Que o mundo já viu Se liga, doutor, 171, qual é? Cansei de ser tirado como o Zé Mané Se liga, doutor, 171, qual é? Cansei de ser tirado como o Zé Mané O samba, o samba, virou o bota-voz De tantos da Silva, assim como eu Quem me conheceu Jamais vai me esquecer É a luta, é a luta, é a luta, é o prazer Desce o ovo, hoje é carnaval De verde e rosa, vem pra avenida Vem cantar, vai linda, é a luta, é a luta Malandragem, doce e cheira Desce o ovo, hoje é carnaval De verde e rosa, vem pra avenida Vem cantar, vai linda, vai linda, vai linda Malandro é malandro, que venda da Silva Malandro é malandro, que venda da Silva Malandro é malandro, que venda da Silva Pode crer, filha, linda, 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 linda Malandro é malandro, que venda da Silva Malandro é malandro, que venda da Silva Vale, doce e cheira da Silva